Graças e paz, eu prometo não demorar, você já recebeu uma porção preciosa da palavra hoje, Deus já falou o teu coração, já está abastecido, mas eu vou trazer a mensagem que o pai colocou no meu para completar, prometo que não vou cansar você, eu quero começar com dois versículos, depois eu vou orar, primeiro está em dois textos, primeiro está em Jeremias 17, versículos 9 e 10, que diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, e o segundo texto está em Provérbios 4, que diz, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, eu sei que o Senhor tem muito para nos dar, eu sei que o Senhor colocou um dia no coração do teu filho Jorge, esse evento, que tem se repetido ano após ano, para cuidar do teu povo, para trazer para o teu povo cura, libertação, um coração fortalecido e limpo diante do Senhor, e não será diferente nesta semana pai, eu sei que cada pregador que vier até aqui, trará uma poção especial da tua palavra, para completar essa obra que o Senhor começou há tantos anos atrás, usa-me pai, para o louvor da tua glória, fala comigo e através de mim, com o teu povo pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O primeiro texto fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais, 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 do que todas as coisas. Queridos, na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Deus não escreve como o homem escreve. Pastor Jorge tem muitos livros publicados, eu tenho muitos também, tenho alegria de ter livros que já estamos tornando best-seller, dois livros nossos. Quando a gente escreve, quando o homem escreve, ele enfatiza, para chamar a atenção das pessoas, coloca adjetivos, coloca palavras de impacto, para abrir os olhos das pessoas, para elas se interessarem, pelo livro, pela leitura. Deus não faz isso. A palavra de Deus, ela tem um sentido literal, que é o logos, é a informação. E tem um sentido espiritual, que é o rema, é a revelação. Deus não enfeita a palavra dele, para o pessoal se interessar. Então, se a Bíblia diz assim, enganou-se ao coração, mais do que todas as coisas, é mais mesmo. E desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto, é mais do que corrupto. Você acha que os políticos são corruptos? Sim, alguns. Você acha que aquele guarda de trânsito, que ao invés de ensinar, instruir, fica querendo achacar uma pessoa, é corrupto? Sim. Você acha que o açougueiro que está pesando lá no supermercado, o filé mignon, para você levar para casa, e tem uma balança enganosa, onde um quilo, na verdade, vira 800 gramas, é corrupto? Sim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso coração é mais. É desesperadamente corrupto. E ele responde, quem o conhecerá? E ele responde, eu, o Senhor. Eu conheço. Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração. Esquadrinho é futuco, olha lá dentro. Investigo. Esquadrinho o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um, segundo o seu proceder. E o texto anterior que eu li para você, fala que do coração, procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, sobre tudo, sobre é mais, é acima, é acima. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, guarda a tua boca para não falar bobagem, guarda a tua casa do malfeitor, mas sobre tudo, mais que tudo, além de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso me faz lembrar, Davi, falando no Salmo 139, Senhor, tu me conheces totalmente. Se eu subo ao céu, o Senhor lá está, se eu descer ao mais profundo abismo, também o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada, a tua mão me guiará. E ele termina dizendo, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Ele fala, o Senhor me fez de um modo maravilhoso, Pai, o Senhor me conhece, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias. É como se ele dissesse, o Senhor estava me formando um embrião na barriga da minha mãe, o Senhor já sabia do meu adultério, do meu homicídio, de tudo meu. Sabia tudo, o Senhor conhece tudo. A Bíblia fala que Deus conhece os afetos do coração, afetos são sentimentos. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele já sabe qual é. E o que é o coração? O coração não é o músculo cardíaco. Não é o músculo cardíaco que o cardiologista vai lá, examina e vê os batimentos. O coração é a alma, alma. O homem, ele tem uma tricotomia, ele é um espírito. Ele está dentro de um corpo e ele tem uma alma. Ele é um espírito, ele é eterno, enquanto espírito ele é eterno. Ele viverá eternamente, a eternidade mora no coração do homem, ele é um espírito eterno. Pelas escolhas, ou vai viver eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. Eu tenho pregado muito sobre o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? A primeira morte todo mundo terá. Todo mundo. Todo mundo terá o corpo voltando para o pó. Vai ter a primeira morte. Todo mundo vai ter um tempo nessa terra e vai dormir para ressuscitar na volta de Jesus. E na volta de Jesus, uns ressuscitarão para a vida eterna com ele, outros para vergonha e horror eterno, como está escrito na palavra, que é o dano da segunda morte. É uma separação eterna de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e morte é a separação de Deus. Morte não é um caixão cheio de flores, sete palmos abaixo do chão. Então, o corpo de todos nós, nenhum de nós ficará livre disso. Vai voltar para o pó. Todos nós teremos uma experiência física de morte. Eu brinco, eu digo que é como se uma criança que dorme no sofá da sala, está vendo televisão e apaga, e papai pega ela no colo, leva para o quarto, tira o sapatinho dela, bota ela no berço, cobre. Quando ela acorda, ela está em outro lugar, ela não está na sala, ela está no quartinho dela. Assim vai ser a primeira morte. Você vai dormir e vai acordar no outro lugar. Mas tem a segunda morte, a separação eterna de Deus. E o que faz a diferença entre a primeira morte e a segunda morte? O que vai fazer uma pessoa ficar eternamente com Deus ou eternamente separada de Deus? São as escolhas. São as escolhas. E as escolhas são feitas pela alma. É a outra porção sobrenatural do homem. O Espírito é eterno, vai viver eternamente com Deus ou vai viver eternamente separada de Deus? Por conta do que a alma aprontou. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecaça morrerá. É a alma. A escolha está na alma. As nossas decisões estão na alma. As nossas vontades estão na alma. A nossa alma é a porção para relacionarmos no horizontal. O Espírito colocado em nós por Deus para relacionarmos com o mundo espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo, anjos de luz. Mas por escolhas erradas, podemos conectar com trevas. Anjos caídos, espíritos imundos. Pelas escolhas erradas, podemos não escolher a eternidade com Deus. Homem pode ser bom, piedoso, temente a Deus, orar de contínuo, dar esmolas como era Cornélio. Mas se não entregasse a vida para Jesus, ia viver eternamente separado de Deus. Por isso que Deus fala para Cornélio, vai lá, manda mensageiros a Jope. Na casa de Simão é o cultidor, lá tem outro Simão, chama Pedro. Manda buscar, porque ele tem algo para te dizer. É a salvação, tem um plano de salvação para te contar. O homem, ele é um Espírito e por ser um Espírito, ele tem vida eterna. E vai viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. E a alma é que vai definir aonde será a eternidade do homem. E a alma é onde são as escolhas. E a alma, queridos, é a nossa porção que nos faz relacionar como família. É culto da família aqui, esposa com esposo, pais com filhos, filhos com pais, irmãos. Hoje no caminho para cá, o Rashid, que foi o motorista que nos apoiou no aeroporto, que ele é uma bênção de Deus. Rashid, eu te amo. O Rashid, ouviu, ele foi testemunha. Eu aconselhando uma mulher pelo celular, que é o tempo todo aconselhando. A mulher querendo um respaldo meu para divorciar, porque ela está brigando com a sogra. Eu falei, querida, você nunca vai escutar isso de mim. Ame tua sogra. Construa uma ponte, derrube o muro. Vai até ela, você e seu marido são uma só carne, então os pais dele e os seus pais, são como pais para os outros. Não separe, não brigue, não desista, não rompa. Por que que a nossa alma é corrupta? Por que que ela é desesperadamente corrupta? Porque a gente quer se dar bem, só por isso. O que que é corrupção? É levar vantagem. O que que você tem para mim? O que que você vai me dar? O que que eu vou levar? Por que que as pessoas desistem umas das outras? Ah, ela não me deu o que eu queria, não me deu o que eu precisava. Minha sogra não me visita, não vai na minha casa, não me convida na casa dela. Pois convide você, sua sogra. Faça a ponte de você. Faça uma festa de honra para ela. Ore por ela. Mande flores para ela. Uau, uau. Por que que os casamentos acabam? Você vai atender um casal? Todo mundo que veio aqui falou do seu tempo de casada, eu vou falar do meu? Eu estou casado com aquele homem lindo, maravilhoso, pastor Otto Teixeira de Carvalho. Fiquem em pé, pastor Otto. Por favor, para eles verem como você é lindo. Profetizo que os homens desse lugar com 85 anos vai estar tão lindo quanto ele. Nós vamos fazer 58 anos de casados. Temos filhos, netos, bisnetos já. Por que que os casamentos acabam? Porque não fez o que eu queria. Chega a mulher e fala, não fez o que eu queria, não me deu o que eu precisava. E aí eu pergunto, e o que que você fez? Porque o amor, segundo a Bíblia, não é receber não. É dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus nos amou que deu a sua própria vida por nós. O amor não desiste nunca. Eu gosto do texto de 1 Coríntios, eu faço questão de ler para você, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Se não tiver amor, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou símbolo que retime, serei como metal. Não terei vida. Serei só bonito e brilhoso, como essa pulseira, mas não terei vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, venha para o altar, faça a igreja tremer, estribuxar, pular, sapatear, ficar arrepiada. Mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sacrifícios não adiantarão. Não adiantarão. E aí, o texto ensina o que é o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não fica brabo, não se ensoberbece, não fica brabo. Não tem soberba, não tem orgulho. Não se conduzem convenientemente e não procura os seus próprios interesses. Você sabe que 58 anos de casado nós vamos fazer, todos os dias, quando acordamos, maridos aprendam isso, isso é fenomenal. Meu marido vai à cozinha, faz um café preto, só café preto, cheirando café, ele entra no quarto com aquele café. E me dá um cafezinho preto, e aí nós sentamos na cama para orar, antes de sair do quarto para qualquer coisa. E ele diz assim para mim, eu te amo. Eu não estou falando de uma vez não, estou falando de anos. E aí eu falo para ele, eu também te amo. E aí ele fala para mim, eu te amo mais. E eu olho para ele, olhava, e dizia assim, como você sabe que me ama mais? Não tem medida de amor, não tem termômetro de amor. Como é que você sabe que não é igual? É igual sim. Até que outro dia, uns três meses atrás, lendo a Bíblia, carta aos Efésios, mulheres deitáveis aos vossos maridos, como a igreja é o Senhor, maridos, amai vossas mulheres, como Jesus amou a igreja. O Espírito Santo falou, sabe por que ele te ama mais do que você ama mais ele? Porque Jesus ama mais a igreja do que a igreja Jesus. O amor dele tem que ser maior sim. E aí, um marido que ama a mulher como Jesus amou a igreja, não deixa essa mulher. Não larga dela. Não abandona ela, não troca ela por outra. Não desiste dela. Porque o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se acende do mal, não se alega com a justiça, mas regoziza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Diga comigo, o amor jamais acaba. Interessante, outro dia tinha uma pessoa que dizia para mim, eu te amo até o céu. Primeiro aborrecimento que teve, foi embora. muito baixo esse céu. O amor não acaba, o amor não desiste. O amor não suspeita o mal, o amor perdoa. O amor reconcilia. Jesus veio para reconciliar todas as coisas. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Fala que pelo sangue de Jesus. Todas as coisas, nos céus e na terra, todas as coisas, são todas as coisas. Não são só as pessoas. São reconciliadas com o Pai. Por aquela morte na cruz. O poder da reconciliação. É supremo. Tudo pode ser reconciliado. Tudo, tudo pode ser perdoado. Tudo. Tudo pode ser restaurado. Absolutamente tudo. E por que não perdoamos? Porque o nosso coração é corrupto. Porque me feriu, me afrontou. Não fez o que eu queria. Fez diferente do que eu esperava. Isso não é amor, queridos. Jesus quando fala das coisas do fim. Marcos 24, ele fala. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, quase todos. É maioria. Jesus fala que para nós sermos reconhecidos como discípulos dele. Ele não diz que você tem que saber a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Ele não diz que você tem que ganhar multidões de almas. Ele diz. Tem que amar uns aos outros, como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que são os meus discípulos. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. O mundo tem dez mandamentos, mas os discípulos têm onze. E o décimo primeiro é o amor. É amar. E é interessante que quando fala, ame o próximo como a você mesmo, tem gente que não se ama, sabia? Tem gente que não se ama, acredita nas mentiras do cão. Você não vai dar para nada. Isso é coisa nenhuma. Você é improvável. Fica dando ouvido para Satanás. porque o coração é enganoso. Porque a voz que tinha que ouvir, é essa voz que vem do alto. Que fala para você quem você é. E que te dá o roteiro da vida eterna. Jesus fala, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, lá em João 14, ele diz algo tão lindo. Eu quero ler para você. Em João 14, ele diz assim, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se, é condicional, isso é uma condição, se, é condicional. Se, alguém, me ama, guardará a minha palavra. O meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. Viremos para ele e nele, nele, nele faremos morada. Nós cantamos aqui, um pouquinho antes. Espírito, Espírito, vem sobre nós. Eu navegarei, nós estamos do Espírito. Eu quero o teu Espírito. O Espírito vem para quem? Para quem vem? Para quem tem um amor manifesto, um coração semelhante, é um amor que está estabelecido na Bíblia. Quando você diz para Deus, sonda o meu coração, vê se é em mim um caminho mau, e leva para o caminho eterno, você pode acrescentar aí, à medida que o Senhor tira de mim, todo ranço de mim mesmo, vai colocando o Espírito Santo no lugar. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não perdoa ninguém. Ou então faz um falso perdão. Oh! Eu perdoei, mas eu não quero mais ver a cara nem pintada de ouro. É? Imagina Jesus falando, eu te perdoo, mas eu não quero ver você nem pintada de ouro. Isso é mentira. Isso é enganoso. Isso não é verdadeiro. Talvez você tenha vindo aqui, para receber da pastora Tânia Tereza, palavras de libertação, porque essa é a vibe para a qual Deus me chamou para pegar o Ministério de Libertação. Pessoas do mundo inteiro. Pois eu tenho algo para te contar. O apóstolo Paulo, é a minha referência de libertação na Bíblia. Todos os outros discípulos, os doze que foram chamados por Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, eles narram os feitos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João contam relatos de acontecimento. Andam sobre as águas, não digo que eu põe os peixes, estou morto. Paulo não viu nada disso. Paulo não andou com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus, foi depois que Jesus restou dentro dos mortos, e já estava glorificado, já tinha voltado a forma de Deus. Sim, porque a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, deixou de ser como Deus, tornou-se figura humana. E como homem, ele ficou na terra, mas depois que ele restou dentro dos mortos, ele voltou a ter forma de Deus. A forma de Deus é a forma que João viu na ilha de Pátimos. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. E é isso que Saulo de Tarso viu na estrada de Damasco. Indo eu ao rei, caminhar fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, recalcitrares contra os aguilhões. Mas levanta-te, porque é para isso te aparecer. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás, para o poder de Deus. Eita, qual é o chamar de Paulo? Libertação. Qual é o chamar de Pedro? Vinde após mil, vou te fazer pescador de homens. Qual é o chamar de Paulo? Arrancar pessoas das trevas, para a luz do poder de Satanás, para o poder de Deus, daí ele é o único, ele é o único que fala em principados, potestados, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, é o único que fala de armas espirituais, é o único que fala que a luta não é contra a carne e o sangue, nenhum dos outros apóstolos. Falam nada disso, porque não compreendiam isso. Os mistérios do reino dos céus, no que se refere a mundo espiritual, só Paulo encerra, e só ele ensina. Só ele ensina na palavra. E a carta aos efésios é um manual de guerra. É um manual de guerra, Deus me ensina na carta aos efésios sobre o mundo espiritual. Eu aplico o que eu aprendo no mundo espiritual, com a carta aos efésios. Mas, quando você vai para o apocalipse, o que Jesus diz para Éfeso? Para aquela igreja que recebeu tanto de revelação de libertação? O que Jesus diz para aquela igreja que foi a que mais recebeu sob libertação? O que Jesus diz na carta? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ah, queridos, não adianta ministérios, não adianta negócios, não adianta fama, não adianta autoridade espiritual. se nós não conseguimos manifestar na terra aquilo que Deus é, e Ele é amor. Nós estamos aqui nessa terra para manifestar Deus aos homens. É preciso que olhem para nós e vejam que sejamos uma carta viva, o bom perfume de Cristo. Não tem elogio maior para mim, não adianta falar, o elogio maior é falar como essa mulher tem memória boa, como ela conhece a palavra, como ela entende o mundo espiritual. Sabe qual é o maior elogio para mim? Eu olho para você, pastora, e eu vejo o amor de Jesus em você. E é assim que nós temos que ser, queridos. O nosso coração é enganoso, queridos. O evento chama Segredos do Coração. Sonda o meu coração, pai. Vê se tem alguma coisa errada nele. Vê se eu tenho procurado pessoas só para me beneficiar daquilo que elas podem me dar. Vê se eu tenho desistido de pessoas porque elas erraram. O senhor não desiste de quem erra. Uma pessoa é maior do que o erro dela para Jesus. O erro circunstancial é passageiro, é temporário. Uma pessoa é um ser formado em mais semelhança de Deus que ele deu o próprio filho para salvar. Sonda o meu coração, pai. Vê se eu tenho sido negligente com as pessoas da minha família, da minha casa. Vê se eu tenho sido amável com aqueles que me cercam. Vê se eu tenho dado um pouco mais do que a média. Porque o senhor deu tanto por mim. Tanto, 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 tanto. E o senhor fala que eu tenho que amar as pessoas como o senhor me amou. Sonda o meu coração, pai. A minha oração tem sido com a minha tropa de elite, meu grupo de pastores, conselheiros. O senhor batiza-nos com um batismo de amor. Batiza-nos com um batismo de amor. Deixa-me sentir o amor pelo perdido, como o senhor sente. É incrível, mas eu posso ler uma notícia como essa de hoje. Um rapaz endemoniado entra numa creche, mata com machadinha, quatro crianças. e eu consigo ter misericórdia desse moço e imaginar. Oh, meu Deus, aonde que o demônio encontrou uma brecha para entrar nessa vida? O que aconteceu com esse moço? O que houve? O que que aconteceu? A Bíblia fala que cristão é o que nós temos que ser. E somos pequenos cristos. E nessa noite, eu falei que não ia cansar você. Você recebeu uma palavra tão forte antes. Eu só quero desafiar você a fazer essa oração de Davi, som do meu coração, senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar, pai. Eu não quero falar do outro, eu quero falar de mim. Não muda minha sogra, não muda meu marido, não muda meu filho, muda eu, pai. Eu, eu. Muda eu. Me transforma, pai. Me transforma. Som do meu coração. Você quer fazer essa oração comigo? Se você quer, fala comigo repetindo. Diga, senhor, meu Deus, meu pai. Eu reconheço que a tua natureza é o amor. Eu reconheço que o senhor me amou de tal maneira que quando eu não merecia esse amor, eu reconheço que o seu amor cobre multidão de pecados. e eu recebo esse amor. E quero pedir ao senhor nessa noite, coloque em mim um amor semelhante. Me ensina a amar o meu semelhante. Me ensina a amar a minha família. Me ensina a amar os meus amigos e até os meus inimigos. Me ensina a amar o meu próximo. Me ensina a manifestar na terra. Esse amor que pode me fazer reconhecido como discípulo do teu filho Jesus. diga, eu te amo, Deus. E eu quero amar as pessoas que o senhor ama. Eu quero manifestar na terra o amor que está na tua palavra. que não desiste nunca. que tudo suporta que tudo sofre e que prevalece mais do que qualquer dom em nome de Jesus. Diga, batiza-me batiza-me nesta noite com o batismo de amor. Põe a mão no teu coração. Fala, batiza-me, pai. Batiza-me, batiza-me, batiza-me com o batismo de amor. Diga, pai, o fruto do teu espírito começa pelo amor. E eu quero isso na minha vida. Eu quero esse fruto. Eu quero que esse amor seja maior do que qualquer coisa na minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se neste canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecido. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe a sua vida.